Olá meninos e meninas, bora para mais uma videoaula? O assunto de hoje é história geral, precisamente origens do islamismo. Deixa eu te situar no tempo primeiro, né? Nós estamos na Idade Média, essa religião chamada islamismo surgiu durante a Idade Média. Antes da Idade Média não havia islamismo. E eu quero te situar também um espaço, vamos lá, vamos nos situar geograficamente, onde é que nós estamos geograficamente. Ó, nesse mapinha aí você consegue se situar. Nós estamos nesse espacinho verde aí, nessa área achurada do mapa, que é chamada de Península Arábica. É muito comum os alunos fazerem uma confusão desses termos aí, né? A gente falar de um mundo árabe e esse mundo árabe já ser associado ao islamismo. Claro que existe uma razão para isso. O primeiro motivo é que realmente essa região que está destacada nesse slide que está na tela, é uma religião predominantemente islâmica ou muçulmana. Mas, quando a gente fala de mundo árabe ou melhor, de Península Arábica, aqui numa outra imagem, num outro mapa, eu estou me referindo a uma região geográfica. E quando eu falo de islamismo, eu estou me referindo a uma religião. São coisas diferentes e você precisa entender isso. Já comece separando esses dois conceitos. Por que que é importante separar? Porque hoje, século XXI, você tem diferentes religiões nessa mesma região. É possível você encontrar um cristão na Península Arábica? É possível, muito possível, você encontrar um hindu na Península Arábica? Outras religiões nesse lugar, nesse mesmo lugar. Então, quando a gente fala de mundo árabe, de comida árabe, rola às vezes até um preconceito, né? Ah, o kibe, o café é uma comida árabe. E a gente já pensa, como já aconteceu historicamente, o próprio café já foi, já sofreu preconceito por parte dos cristãos, por parte do próprio Papa, por associar essa bebida à religião islâmica. E isso, se a gente continuar pensando assim, a gente está cometendo um erro. É uma região predominantemente dominada por essa religião chamada islamismo, mas a gente não pode generalizar, né? Então, para fechar essa primeira discussão aqui, mundo árabe, Península Arábica, é uma categoria geográfica. Trata-se de uma região. E quando eu falo de islamismo, que é o tema dessa aula, eu estou falando de uma religião que se originou nessa região geográfica, né? Então, por isso, uma coisa tem a ver com a outra, mas são coisas diferentes. Na aula de hoje, portanto, nós vamos falar sobre o início, como é que surgiu essa religião que hoje é uma das maiores do mundo. Vamos lá? Para você entender o surgimento dessa religião, o islamismo, eu quero te lembrar como era essa região. Está vendo por que eu comecei com essa separação de conceitos? Eu vou te mostrar a Arábia antes do islamismo. Como é que era lá? Como funcionava? Como é que as pessoas viviam lá? Culturalmente, religiosamente, no que as pessoas acreditavam? Então, eu vou chamar esse tópico de Arábia pré-islâmica. Chovendo no molhado, quando eu trago esse prefixo pré, eu estou querendo te lembrar de antes. Então, o que nós vamos estudar primeiramente? A Península Arábica antes do islamismo. Eu vou situar no tempo aí por volta de 1500 antes de Cristo até 622 depois de Cristo. Então, perceba, as migrações para a Península Arábica estão desde 1500 antes de Cristo. As pessoas começam a se fixar nessa região geográfica desde 1500 antes de Cristo. Isso não é Idade Média ainda. Eu estou lá na Idade Antiga, em 1500 antes de Cristo. No entanto, o islamismo vai surgir na Idade Média. E o islamismo, o surgimento dessa religião, é o tema dessa aula. Aí sim, eu já estou na Idade Média. Então, eu não errei lá no início da aula, quando eu disse que você está dentro da Idade Média. O povoamento, a migração de povos para essa região é bem anterior. E aí, o islamismo vai surgir por volta de 622, um pouquinho antes. Você vai entender isso daqui a pouco. Como é essa região geográfica? De solo árido, como você já sabe. Clima muito seco. Desertos ali, então não é uma região fácil de viver, não é uma região hospitaleira. Pelo contrário, tem uma grande dificuldade dos povos que estão ali para sobreviverem. Não por acaso, essas tribos que vão se fixando nesse lugar, perceba que nesse tópico, são tribos seminômades. Nômades, há estudiosos, há livros que você vai encontrar que eles eram nômades. E isso é explicado por essas condições geográficas. Eu estando num solo árido, num clima seco, rodeado por desertos, eu estou sempre mudando de lugar, eu estou sempre em busca de um lugar melhor para viver. E por isso o nomadismo ou o seminomadismo. Essas tribos que viviam nesse solo árido, nesse clima seco, essas tribos seminômades, são chamadas de tribos de beduínos. E veio essa palavra beduíndo, teria origem na palavra badawi, que significa na tradução do idioma deles lá, pessoas do deserto. Então, daí o nome de beduínos, como eles são conhecidos. Esses beduínos, eles são, ainda antes do islamismo, eles são considerados politeístas, como é muito normal, desde a Idade Antiga. O politeísmo era a grande religião da Idade Antiga. A maioria das civilizações antigas, persas, mesopotâmicos, os próprios romanos e gregos eram politeístas. Os beduínos não vão fugir dessa lógica. Eles também vão ter mais de 300 deuses e, por isso, são considerados politeístas. De que vivem os beduínos? De comércio e de pastoreio, com toda dificuldade já ressaltada, né? Desse clima seco, desse solo árido. E uma característica importante que você tem que saber, porque quando o islamismo surge, essa característica vai ser alterada drasticamente, uma revolução política vai acontecer. Essas mais de 300 tribos, é isso mesmo, são mais de 300 tribos beduínas, com esses mais de 300 deuses. Essas tribos não têm centralização política. Não existe um imperador que governe todas essas mais de 300 tribos. Não existe. Cada tribo é uma tribo autônoma, independente. Preste atenção nesse detalhe, porque uma das grandes alterações que o islamismo vai trazer é justamente essa alteração política. Isso aqui, então, é a Arábia pré-islâmica, antes do islamismo, eu tenho áreas urbanas, né? Porque é basicamente tribos nômades ou seminômades. Mas, Jeane, eu tenho áreas urbanas, eu tenho cidades já nesse momento? Sim, você tem duas cidades principais. A cidade de Yatribe e a cidade de Meca. Eu vou voltar aqui um pouquinho nos meus slides para você perceber a localização de Meca, por exemplo. Medina é Yatribe, tá? Só que mais adiante ela vai ter o nome alterado. Eu já te explico daqui a pouco sobre isso. Mas perceba por que essas duas cidades são as duas cidades principais dessa Arábia antes do islamismo. São cidades relativamente próximas do Mar Vermelho. Então, elas usufruem, elas têm uma condição geográfica um pouquinho diferente. Quem está aqui no meio da Península Arábica sofre mais com as condições geográficas de clima seco, de solo árido. As cidades mais perto do Mar Vermelho vão ser um pouquinho diferentes, né, geograficamente. Então, por isso que elas vão ser consideradas as principais cidades. A cidade de Meca já era um centro religioso. Isso também é importante você saber. Você sabe que ainda hoje a cidade de Meca é muito importante para os islâmicos, para os muçulmanos. Eles continuam considerando essa cidade uma cidade sagrada. Quando vão fazer as suas orações, eles se viram para Meca, né, ajoelham-se voltados para Meca. Tem uma boa noção de geografia, norte, sul, leste, oeste, porque eles estão sempre tentando se voltar para Meca. Mas Meca não se transformou numa cidade importante depois do islamismo. Ela já era importante antes do islamismo. E eu te explico por quê. Lá em Meca, ficava uma igreja, vamos dizer assim, didaticamente, né, ficava um templo chamado Kaaba. Dentro dessa igreja, ou dentro desse templo, estava a famosa Pedra Negra. Essa Pedra Negra teria, segundo a tradição politeísta, teria caído do céu. Mas quando ela caiu do céu, ela era branca. E em contato com a terra, ela teria escurecido por causa dos pecados humanos. Aí, desde essa queda dessa pedra, branca, que ficou negra, essa pedra passou a ser cultuada. Então, entre os 300 deuses das tribos beduínas, estava essa pedra. Ela era considerada uma divindade. Ela era alvo de culto, de adoração. E essa Pedra Negra era guardada dentro desse templo chamado Kaaba. E esse templo chamado Kaaba era guardado por uma das tribos beduínas, chamada tribo dos Koraychitas. Os Koraychitas, portanto, eram os guardiões desse templo, onde ficava a Pedra Negra. Preciso te contar mais um detalhe. A Pedra Negra, ainda hoje, mesmo depois que o islamismo surgiu, continua com o seu papel de importância e de respeito dentro da religião islâmica. Veja comigo essa imagem. Aqui seria Kaaba, o templo, a igreja. Dentro desse lugar está a Pedra Preta. E tudo isso que você está vendo em volta, bem organizadinho, são pessoas ajoelhadas. Exatamente. Essa foto é recente, muito recente. São muçulmanos ajoelhados ao lado de Kaaba e dentro de Kaaba está a Pedra Negra. Então, mesmo depois do surgimento do islamismo, a Pedra Negra não deixou de ser cultuada. Aqui ainda, voltando aqui. Iatribi, que é a outra cidade, veja que eu estou fazendo comentários sobre as duas principais cidades. Meca, eu estou te contando, né? Que já era um centro religioso. Iatribi, em alguns livros, você pode achar como Iatrebi, transformou-se mais adiante na cidade de Medina. Mas isso aqui, essa transformação, tem a ver com o islamismo. Te explico isso daqui a pouco, tá? Essa cidade, que já era uma importante cidade antes do islamismo, vai ter o seu nome alterado depois de Maomé, depois da criação da religião islâmica. Eu te explico isso daqui a pouco. Aqui mais uma fotinha, né? Pra você confirmar que são pessoas em volta de Caaba. E dentro desse pedacinho, desse bloquinho preto aqui, está a famosa Pedra Negra, ainda hoje cultuada. E eis que então, no meio de uma dessas tribos beduínas, nasce esse cara. O famoso Maomé. O fundador da religião muçulmana. Quem era Maomé? Maomé era filho de comerciantes. A tribo a qual os pais pertenciam era exatamente essa tribo dos coraixitas, os guardiões do templo de Caaba. Não era uma das tribos, das famílias mais ricas, né? Maomé não nasce entre as famílias mais abastadas, dos coraixitas, mas Maomé também não é muito pobre, né? Ele está ligado ao comércio, ele tem uma vida relativamente tranquila, até que a mãe faleça, os pais vão morrer, e ele vai ser criado pelo avô, e o avô é um comerciante nômade, né? Então o avô pega o Maomé e leva Maomé para o deserto, para ficar andando, caminhando. Ele fazia parte de caravanas. É assim que Maomé é chamado. Maomé é chamado de um caravaneiro, criado pelo avô depois da morte dos pais. Interessante ressaltar que nessa vida de caravaneiro, nessa vida seminômade de Maomé, ele vai acabar encontrando muitas pessoas, né? Nessa vai e vem, ele acaba encontrando muitas pessoas, e pessoas de religiões diferentes. Ele vai encontrar politeístas, que adoram os mais de 300 deuses, que adoram a pedra preta, sim, mas ele vai encontrar também cristãos. E como um jovem que gostava de conversar, ele vai acabar conversando com esses cristãos sobre a fé deles. Eu estou contando isso porque depois você vai ver semelhanças com a fé cristã. Essa imagem que eu estou trazendo nos meus slides poderia ser criticada por um muçulmano, porque Maomé, não, segundo a tradição, segundo as regras dos islâmicos, né? Ele não pode ser retratado. O rosto dele não pode ser mostrado. O certo de eu trazer Maomé nos meus slides seria tampando o rosto dele, né? É por isso que você deve ter ouvido falar há um tempinho atrás que aconteceu um atentado terrorista a um jornal francês. E esse atentado foi de autoria de muçulmanos. A explicação está exatamente aqui. Esse jornal francês teria desenhado o rosto de Maomé e publicado numa das suas edições. E a galera muçulmana não gostou disso. Maomé invadiu o jornal e matou algumas pessoas lá dentro. Exatamente porque eles se consideram desrespeitados quando o rosto de Maomé é retratado. Então, um pouquinho, né, do currículo de Maomé. Filho de comerciantes coraxitas. Mas esses comerciantes vão morrer. E aí ele vai passar a ser criado pelo avô, que o leva para o meio do deserto, para uma vida mais nômade, de contato com muita gente. Até que aos 40 anos, exatamente. Aos 40 anos, Maomé se casa com uma viúva rica, a viúva Khadidja. E aí é com essa viúva que ele vai se transformar no Maomé, no famoso Maomé. O Mohamed. O nome original de Maomé era Mohamed. E aí o Mohamed, que era mais um, é beduíno, né, mais um coraxita, vai se transformar no Maomé depois dessa cena aqui, ó. O que você está vendo nessa cena? Maomé à direita e do lado dele um anjo. Esse seria o anjo Gabriel. E aqui você vê a influência que teria tido as conversas de Maomé junto com o seu avô, enquanto ele participava das caravanas, né, as caravanas comerciais do avô, conversando com cristãos. Lembre-se que Jerusalém, a origem do judaísmo, a origem do cristianismo está ali bem perto da Península Arábica, mais acima. Então, por isso, do contato de Maomé na sua vida de caravaneiro com alguns cristãos. E aí ele vai dizer que o anjo Gabriel apareceu pra ele. Eu preciso te contar quem é o anjo Gabriel na tradição cristã. O anjo Gabriel teria sido o anjo que apareceu a Maria pra contar pra ela que ela estava grávida de Jesus. Então, na tradição cristã, o anjo Gabriel é o anjo anunciador. E esse mesmo anjo, perceba a influência, perceba o link. Esse mesmo anjo está anunciando uma nova religião pra Maomé. O anjo Gabriel. Esse mesmo anjo anunciador vai ditar... É isso, galera. Presta atenção nisso. O anjo Gabriel vai ditar os mais de seis mil versos do Alcorão, que hoje continua sendo o livro sagrado pros muçulmanos. Esse livro teria sido repassado a Maomé pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel ainda teria dito... Maomé, existe um único Deus. Essas tribos beduínas, essas tribos coraixitas estão erradas. Não existem mais de trezentos deuses, existe apenas um. Outro link, galera. Qual religião apostava no monoteísmo? O judaísmo, que é a base pro cristianismo. Maomé está fundando, está criando uma outra religião monoteísta. O judaísmo continua sendo monoteísta e existe ainda hoje. O cristianismo existe ainda hoje e também defende a existência de um único Deus. E agora está surgindo uma terceira religião com essa mesma proposta. Um único Deus. Que teria sido dito a Maomé pelo anjo Gabriel. Então veja aqui. Só há um Deus. E esse Deus é chamado de Alá para os muçulmanos. E Maomé é o seu profeta. Cuidado também com uma confusão que é normal. Não confunda Maomé com Jesus. Jesus teria vindo à terra, mas Jesus era um Deus. Maomé não é um Deus. Maomé não é cultuado. A galera do islamismo, os fiéis muçulmanos, não fazem as suas orações para Maomé. Fazem para Alá. Porque Maomé é apenas um profeta. Aquele que fala. Profeta é isso. Aquele que fala, que prega, que conta sobre uma divindade. Mas a divindade é Alá. Quando Maomé começa a propagar esse monoteísmo. A contar que o anjo apareceu para ele e corrigiu. Falando que não existiam 300 deuses, mas apenas um. Os politeístas, as tribos beduínas, não vão gostar dessa nova mensagem de Maomé. E Maomé vai passar a ser perseguido pelos seus parceiros. Pelos seus amigos, pelas muitas tribos beduínas. Para fugir dessa perseguição. Porque a própria vida dele estava em risco. Para fugir, ele sai e vai para Iatribi. Presta atenção aqui. Iatribi, que já era uma importante cidade. Lembre-se que Maomé era um caravaneiro. Então, ele está mais lá no meio do deserto. Junto com seu avô. Junto com a sua esposa. Desculpa. O avô já tinha falecido nessa época. Mas ele vai fugir para uma cidade. Que já era uma cidade importante chamada Iatribi. E é nesse momento, porque Maomé vai morar lá. Que a cidade vai ser mudada de nome. Que o nome da cidade vai ser alterado. Não mais Iatribi, mas Medina. Então, aquilo que eu fiquei de contar. Porque estou contando agora. Iatribi já era uma cidade importante. O nome dessa cidade é alterado. Exatamente porque vai ser a cidade que vai receber Maomé. E ele vai continuar pregando a nova religião. Esse evento histórico. Da fuga de Maomé. Fugindo das perseguições. Para ele não ser morto. Essa fuga para a cidade de Medina. É conhecida como Égira. E você tem que saber disso. Égira. É o evento que começa o calendário islâmico. É o ano zero do calendário islâmico. Assim como o calendário cristão. Começa a ser contado a partir do nascimento de Jesus. O calendário islâmico. Começa a ser contado. Começa a funcionar. A partir desse evento chamado Égira. O que é a Égira? A fuga de Maomé. Para a cidade de Iatribi. Ou na verdade a cidade de Medina. Aqui a cena do anjo. Continuando. Lá em Medina. Maomé vai continuar com a sua pregação. Ele vai continuar espalhando a nova religião. Chamada islamismo. E por que se chama islamismo? Islamismo significava nada mais nada menos. Que submissão à vontade de Allah. E quem se convertia ao islamismo. Quem era chamado de muçulmano. Ou de islâmico. Eram aqueles que fizeram as pazes com Allah. Enquanto ainda estavam no politeísmo. Eles eram considerados inimigos de Allah. A partir do momento que eles se transformavam em muçulmanos. Ou em islâmicos. Eles tinham feito as pazes com Allah. Quem é Allah? Repetindo. Já tinha falado disso. O único Deus. O único. Apenas um. Allah. O que é o Alcorão? Ainda hoje. O livro sagrado para os muçulmanos. Esse Alcorão teria sido escrito pelo próprio Maomé. Mas Maomé teria recebido do anjo Gabriel. O que ele tinha que escrever no Alcorão. Maomé de novo. Repito. Não confunda. Maomé não é como Jesus Cristo. Maomé não é um Deus. Maomé é apenas um profeta. O legítimo profeta. Escolhido por Allah. Escolhido pelo anjo Gabriel. Para aparecer o anjo Gabriel para ele. Para ele escrever o Alcorão. Eles acreditam assim como os cristãos. Mais um link galera. Outro link. Outra influência do cristianismo. Veja as semelhanças. Monoteísmo. Anjo Gabriel. E juízo final. Assim como os cristãos acreditam. Que um dia. Deus há de julgar todos os seres humanos. Deus há de julgar a terra. Os muçulmanos também acreditam. Que existe um paraíso. E que as pessoas que estão com Allah. Vão morar nesse paraíso. E vão ser recompensados. E as pessoas que não estão com Allah. Vão ser castigados. Para eles também é muito forte. A ideia de juízo final. Tem uma vida de oração e jejum. Por ordem do próprio Maomé. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Alguns trechinhos. Bem pequenininhos do Alcorão. Para vocês verem como a oração é incentivada. E o jejum é incentivado. E eles levam a sério galera. Quem é muçulmano. Realmente faz as suas orações. Conforme manda o Alcorão. Segundo o Alcorão. Eles tem que parar cinco vezes ao dia. Cinco. Se ajoelharem. Voltados para Meca. Eles tem uma noção de geografia muito boa. Então eles se ajoelham. Com o rosto voltado para Meca. E aí eles fazem as suas orações. Cinco vezes por dia. Tem um mês especial para jejuarem. Conforme está no Alcorão. Tem a obrigação de visitar Meca. Pelo menos uma vez na vida. Todo muçulmano que se preze. Que for um muçulmano de verdade. Um fiel muçulmano. Ele vai visitar Meca. Pelo menos uma vez na vida. Considerada a cidade sagrada. Poligamia é liberada. Então um homem pode ter quatro mulheres. Três, quatro mulheres. E assim como no cristianismo. Se você é cristão. Você se lembra da ordem de Jesus. Quando Jesus falava. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho. Isso também existe entre as crenças. Entre as ordenanças do islamismo. A expansão é uma ordem. A expansão da fé islâmica. É uma ordenança. Faz parte das boas práticas muçulmanas. Pregar o Alcorão. Levar adiante as ideias do Alcorão. E eles fazem isso mesmo galera. Eles vão sair da península arábica. E vão chegar no norte da África. Não é à toa que o norte da África. Hoje é totalmente. Totalmente é uma palavra forte. Mas é muito dominado pelo islamismo. A religião que prevalece no norte da África. É o islamismo. E não ficou só no norte da África. A península ibérica. Onde hoje estão os países de Portugal e Espanha. Você vai ter uma presença islâmica. Também interessante lá. Exatamente porque os muçulmanos. Estão obedecendo. A essa ordem de expansão. Essa ordem de expansão. Tem muito a ver com a guerra de reconquista. Preste atenção nesse detalhe. A guerra de reconquista nada mais foi do que o enfrentamento de muçulmanos com católicos. Vem comigo. Quem teria chegado primeiro na península ibérica? Católicos. Lembre-se. Península ibérica onde hoje está Portugal e Espanha. Não tem Portugal e Espanha nessa época aqui. Por isso que eu estou chamando de península ibérica. Mais pra frente vai nascer Portugal e Espanha. Só pra te ajudar a situar. Ali na península ibérica quem teria chegado primeiro seriam os romanos. E os romanos como você sabe eram politeístas mas depois se converteram ao catolicismo. Então quem chegou primeiro foram os católicos. Só que quando os muçulmanos chegam depois e começam a ganhar adeptos. Começam a construir as suas igrejas que são chamadas de mesquitas. Os católicos se sentem invadidos. E aí agora você entende o nome da guerra. Os católicos estão chamando esse enfrentamento que vai acontecer de 722 até 1492. Repare tanto de anos de conflito. Muito tempo de conflito. Porque os católicos estão se sentindo invadidos. E são eles que estão chamando essa guerra de reconquista. É como se os católicos estivessem pensando assim. Epa, peraí. Fomos nós que conquistamos primeiro. Nós chegamos primeiro. Esses muçulmanos chegaram depois e estão querendo conquistar o nosso espaço. Mas nós vamos reconquistar. É nosso direito tomar de volta o que já era nosso. Por isso reconquista. Consegue? Pegou? Quem conquistou primeiro foram os católicos. Então eles estão chamando essa guerra, esse enfrentamento com os muçulmanos de reconquista. Porque nós vamos pegar de volta o que já era nosso. Mais adiante, quando a gente for trabalhar o nascimento de Portugal, o surgimento da monarquia portuguesa, da monarquia espanhola, a gente vai voltar nessa guerra de reconquista. Mas por agora, o que eu quero que você entenda? Que os muçulmanos, expandindo, levando adiante a mensagem do Alcorão, chegam no norte da África, chegam na Península Ibérica. Mas já tem gente lá na Península Ibérica, os católicos já estão lá. Os católicos não vão gostar da chegada dos muçulmanos, vão começar a brigar com eles na tentativa de reconquistar o território que eles consideravam que já eram os donos. Ok? Ainda sobre o islamismo, características ainda hoje, que prevalecem, que estão aí funcionando ainda hoje. A lua e a estrela de cinco pontas são os símbolos mais importantes do islamismo. É muito comum você encontrar em bandeiras, eu coloquei aqui embaixo, de países que são predominantemente muçulmanos, Turquia, Tunísia, Paquistão. Esses países islâmicos, eles têm na bandeira deles esses símbolos do islamismo. A lua é inclusive a base do calendário lunar. Os meses no calendário islâmico começam na lua crescente. Inclusive a ideia da lua, porque a lua está sempre se renovando, né? Crescente, linguante, cheia. Então esse processo de constante renovação da lua fala muito para eles. Eles levam muito isso em consideração. Esse processo de se renovar. E a estrela de cinco pontas, por que que é um símbolo? Porque essas cinco pontas representariam os cinco pilares. Fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. Então os cinco pilares representados na estrela de cinco pontas. Mais adiante eu continuo nesse assunto. Repara que uma comparação entre o calendário cristão, que nós usamos, né? O calendário que prevalece aqui no Brasil e o calendário muçulmano. Veja comigo. A origem, o ano zero, quando é que começa o calendário cristão? O nascimento de Cristo. E no calendário muçulmano, quando é que começa? Com a Égira. Quando o Maomé foge para a cidade de Yatribe, que vai se transformar na cidade de Medina. O nosso calendário cristão é baseado na observação do Sol, o deles, conforme eu já disse, na observação da Lua. A duração dos meses e semanas dá pouca variação, ó. Nós temos doze meses de trinta ou trinta e um dias e sete dias por semana, né? Eles têm doze meses de vinte e nove ou trinta dias e sete dias por semana. Total de dias no ano, o nosso calendário tem trezentos e sessenta e cinco. O deles tem trezentos e cinquenta e quatro, mas pode haver variação. Mas o nosso também tem variação, né? Em anos bissextos, nós temos trezentos e sessenta e seis. Quando é que começa o dia para nós? Quando o Sol nasce, né? Então, se o Sol está nascendo cinco horas da manhã, seis horas da manhã, o dia está começando para a gente. Para eles, não. O dia está começando às seis da tarde, quando o Sol está se pondo, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. A segunda-feira. A segunda-feira está começando quando o Sol está nascendo. Para eles, a segunda-feira está começando quando no domingo o Sol se pôs. Qual é o dia de descanso para nós aqui no calendário cristão? O domingo, para eles, é a sexta-feira, que é considerado o dia sagrado. E aqui, só para você... É, só para curiosidade mesmo, exemplo. Repara que as bandeiras com a lua crescente e mais a estrela de cinco pontas. Na Algéria, no Azerbaijão, aqui embaixo na Mauritânia, né? Nesses países em que o islamismo prevalece, você vai ter esses símbolos, inclusive na bandeira oficial, né? E aí, para finalizar, já estamos caminhando para o fim. Aqui, trechinhos, né? Alguns versos do Alcorão. Até isso também pode ter uma semelhança. Certamente você já pegou a Bíblia em algum momento da sua vida e você viu que a Bíblia é feita de versículos. Aqui o número, ó, do verso. É o verso 90, o verso 91, o verso 1025. Esses versos teriam sido ditados, contados a Maomé pelo anjo Gabriel. Repara aqui o verso 90, falando que os muçulmanos não devem consumir bebidas alcoólicas. Ó fiéis! As bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras e adivinhações com setas, são manobras abomináveis de Satanás, até a ideia de demônios existe para os muçulmanos. Aquela questão da mulher ser toda coberta, né? Veja aqui no texto do Alcorão. É pedido à mulher que não faça exposição da sua figura ou que não apareça semidespida na frente das pessoas. Mais uns versinhos aqui, só para tipo de exemplo mesmo. Curiosidade. A prescrição do jejum, galera, mandando os muçulmanos jejuarem. Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum. Jejuareis determinados dias. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Esse é o mês principal para esse jejum. Olha só, por conseguinte, quem de vós presenciar o Novo Ilúnio, que é o período da Lua Nova, deste mês, deverá jejuar. Então, no mês de Ramadã, é muito comum os muçulmanos guardarem o jejum, praticarem o jejum. Sabe, dá para a gente associar com a quaresma. Sabe a quaresma cristã, em que muitos cristãos se abstêm de carne, fazem o jejum de carne? Nesse mês de quaresma, eles têm essa prática. É parecido, só para ficar fácil para você entender. O mês de Ramadã, que é um dos meses do calendário deles, é um mês especial, porque foi o mês em que foi revelado o Alcorão e esse mês deve ser guardado e deve ser praticado o jejum. Agora sim, último slide, última discussão. O que é que os muçulmanos, mais que os muçulmanos, não só eles, os árabes, porque conforme eu comecei essa aula falando, não são todos os árabes que são muçulmanos, né? Claro que teve uma galera que continuou sendo politeísta, teve outra galera que preferiu o cristianismo, né? Árabe é a região, é a península arábica. Muçulmanos é quem segue uma determinada religião. O que é que esses árabes deixam para nós? Além do quibe, além da espirra, além da coalhada. Isso tudo é legado, né gente? Comidas típicas deles lá. Eu tenho um papel, eu tenho um legado importante na ciência. E aí isso tem muito a ver com o islamismo. Vamos dar um moralzinho aqui para os islâmicos. Maomé incentivava a galera a estudar. Maomé não via problema entre fé e ciência. Ao contrário, ele achava que as duas coisas poderiam caminhar juntas. Inclusive ele incentivava os muçulmanos a estudarem. Então você vê um avanço científico entre os muçulmanos. Nas ciências, na química, por exemplo, atribui-se o álcool como uma invenção dos árabes. O próprio processo de fermentação, o próprio vinagre. Há quem diga que teria sido invenção dos árabes nessa curiosidade científica. Eles acabaram inventando essas substâncias. O álcool, o vinagre, o processo de fermentação. Mas nada mais clássico para você lembrar do legado árabe na ciência do que a matemática. Como se chama o algarismo que você usa? Algarismo arábico. Esses números que a gente usa, 1, 2, 3, 4, 5, são chamados de algarismos arábicos. Por quê, galera? Olha o nome. Arábicos. Eles teriam sido os aperfeiçoadores desse sistema que nós usamos ainda hoje. A própria palavra algarismo, desculpa, arábico não, algarismo, teria se originado no nome de um matemático. Um árabe, eu não vou saber pronunciar o nome do cara aqui, mas o nome do cara, esse matemático que desenvolveu esse sistema aí, o nome dele teria originado a palavra algarismo. Legal, né? Trigonometria, os caras estudavam, né? Esses caras aqui manjavam de matemática. Na literatura, você deve ter ouvido falar, pelo menos uma vez, pelo menos lá na sua infância, sobre as mil e uma noites. Há uma literatura vasta que vem desses povos árabes. E a arte, né, gente? Quando você olha para uma mesquita e você vê aquela bela arquitetura de uma mesquita, quando você vê os famosos arabescos sendo usados, inclusive, na nossa decoração. Talvez em alguma festa que você foi, você viu os arabescos sendo usados como decoração, como um forro, como uma parede, né? Vem deles. Eles costumam decorar as suas mesquitas com esses desenhos de arabescos, já que eles não podem ter estátuas de Alá ou de Maomé, como os cristãos podem fazer estátuas de São José, de Maria, de Santo Antônio. Lá eles não podem fazer isso. O próprio Maomé não pode ser representado, não pode ser desenhado. Então, dentro das mesquitas, você vai achar tapetes com esses arabescos ou na própria parede, né? Por isso. E aí, querendo ou não, é uma arte, né? Uma parte artística que eles deixam para a gente. É isso que você precisava saber sobre as origens do islamismo na Idade Média, né? É a fundação de um cara chamado Maomé, um profeta que divulgou o Alá, o único Deus da religião que existe até hoje e guarde isso, uma das maiores religiões do mundo contemporâneo. Valeu, galera! Até a próxima!